Guys, estou logo após o último vídeo, como eu tinha prometido que eu não faço um dia fazer o contrato, mano, lembrando, código amigo ativo, 30% de bônus aí, poder postar, utiliza aí pra tá ajudando e pra tá saindo com a fit já de começo, manos, 229 dólares de contrato, vamos ver, não, primeiro de tudo, Selin, calma aí, calma aí, vamos ser um pouco mais menos pra eles, começo, tá, só pra deixar o pessoal com água na boca pra saber o que vai dar, vamos pegar os primeiros itens baratos, bora? Vamos, vamos lá, falei 3 dólares ali em cima, 3 dólares ali, 5, aí ó, 52 dólares pra começar, não tem, beleza, quer dizer que só tem item bem caro, é o seguinte, vou fazer com 3, esse, esse, e calma, bugou, fazer com esse, 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 vai, 23 dólares no contrato, e veio, 11, deu ruim, 11, deu ruim, vamos jogar o azar nesses contratos baratinho, tá? 20, 42 dólares no contrato, não tem, só, Ih, não tem item, não tem item, é, não tem item, tem meio preço, tá ligado, mas caro vai ter, 22 dólares no contrato, e veio, 13, nossa, tá dando azar, 24 dólares no contrato, e veio, 15, mano, se der ruim nesse contrato de começo, não tem problema, só não pode dar ruim no grande, 27 dólares no contrato, e veio, 18, beleza, deu prejuízo de novo, só prejuízo até agora, é um azar, hein, e, 11, 13, mano, 30 dólares no contrato, e veio pra gente, nossa senhora, deu ruim pra caramba, irmãos, agora tudo nada, 233 dólares no contrato, pode vir 930, pode vir 58, será que vai bugar, eu acho que não, mano, nossa, foi, o que que veio, o que que veio, 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 mas, mano do céu, mano do céu, deu muito ruim, nossa senhora, a gente teve muita azar agora, cara do céu, calma aí que eu vou fazer outro contrato, na moral, 200 dólares, 194 dólares, pode vir até 700, mano, tem que dar profit agora, tem que dar profit agora, profit, 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 que, guys, deu um erro na gravação, mano, mano, a gente se ferrou no contrato, e eu fui, abrir aqui algumas caixas, e ganhei um item de 300 dólares, cara, eu não acredito que deu erro na gravação, cara, mano, aqui na caixa do, imortal, um item de 300 dólares, cara, mano do céu, deu uma recuperada muito boa, velho, deu uma recuperada muito boa, God, caralho, manos, olha isso, guys, deu uma recuperada muito boa, mano, mano, a gente ripou muito no contrato, e do nada, pegou um item de 300 dólares, e sem, meu Deus, mano, nossa, 348 dólares no contrato, acho que sem dúvida, é um dos contratos mais caros, que eu fiz nesse site, mano, espero que dê bom, os outros dois contratos, ver os dois contratos, ver 50 dólares, e agora, mano, não tem, velho, não tem item, peraí, peraí, 302 dólares, não tem item, a gente pode vender, abrir umas caixas, mano, vamos fazer o seguinte, guys, vamos vender esse, vender esse, vender esse, 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 e vamos abrir imortal, já precisa de pegar mais um nintendo de 300 dólares, cara, um 10, 10, 34, deu prejuízo, tá, beleza, é, não vem não, guys, quase impossível mesmo, item, galera, é, guys, tivemos ar aqui agora, é, mano, quase, velho, quase, 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 mano, podia dar, né, é, é, serim, serim, isso é vender, e meter o, vem, vamos lá tentar abrir o imortal de novo, caixa imortal, vai que a gente pegue mais um dele, ou dois, velho, 21 dólares, foi ruim, 73, dó, god, 22, vamos abrir de lento agora, velho, mano do céu, não acredito que a gente droppou um item de 300 dólares na caixa imortal, velho, e deu bug na gravação, puta que pariu, velho, oh, mais um de 60, god, tá, não profite, velho, essa linha, essa caixa, o que que vem pra gente agora, será, pelo menos essa caixa que tem muito item, né, cara, tá, Siren, qual que é ele que eu nem lembro, cara, é muito item, velho, eu tô perdido no Dota, velho, e Siren, acho que morreu, guys, e Siren, e Siren, é, 15, 5, 38, beleza, pra fit, mano, mano, a gente deu uma recuperada boa, pra falar a verdade, cara, deu uma recuperada boa do que a gente iniciou ali, vamos ver aqui, e agora, acho que deu ruim, mano, é, agora deu ruim, mais um de 60, um de 28, cara, do céu, a caixa tá boa demais, é, não veio de 300 de novo, guys, vamos ver aqui, qual foi de 300 que a gente pegou, velho, eu fiquei curioso agora, também, voltei pra não, e Siren, não veio de 300, mas veio vale de 70, velho, cara, qual foi esse de 300 que a gente pegou, eu até fiquei, 294, boldens, origem, eit, velho, mano, ganhamos um item muito caro, demos recuperada muito boa, estamos com 400 dólares, guys, vamos parar por aqui, é, fiz a conta pra vocês aí, como seria a questão do profit, né, de, no vídeo anterior, e é em cima do bônus, 30%, então, cara, estaríamos no profit novamente, começando com 500, e é só, questão do bônus, ajuda muito pra profitar, e eu arrisquei, nunca façam contratos caríssimos, igual eu fiz assim, cara, não tem porquê, eu faço porquê, pra criar o conteúdo aqui, não tem porquê, senão estaria no profit monstroso, mas quem gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva aí, dá um tchau aí, Selim, Selim? Oi? Dá um tchau aí, Selim. Valeu, galera, tamo junto, um abraço. Galera, finalizar só com um contratinho, só pra finalizar, contratinho de 112 dólares, e estamos saindo aqui com um, é, tá ruim hoje de contrato em 10, é nóis, valeu.